O tempo perdido, amor batido, eu não te vejo Sente que cair do céu Faço de tudo pra regalar Faço de tudo pra sonhar Mas nem amanhecer Você já me esquece O tempo perdido, amor batido, eu não te vejo Eu sou presente que cair do céu Faço de tudo pra regalar 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 Tiras a paixão na cabeça Tiras a tristeza de olhar Já não faz sentido se a buscar Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Você seguro mais uma vez E como eu busco o mar Você vem me procurar Encontrar o meu pé Esse amor que ele não te tira Então viaja no meu corpo Sem medo dizer feliz Eu te dei meu amor, faço amor Como nunca fiz Eu te acabeço, me queime seu fogo Eu sinto o ídio, faço o seu jogo Eu seu brinquedo, eu seu presente que cair o seu Faço de tudo pra redalar Dorme em teu braço, faço sonhar Mas nem amanheceu Meu senso já me esqueceu Mais uma vez você vai Me leva um pedaço de mim Mais uma vez Eu te acabe, esperando a ti Eu te acabe, esperando a ti Sua cabeça, me queime seu fogo Eu sinto o ídio, faço o seu jogo Eu seu brinquedo, eu seu presente que cair o seu Faço de tudo pra redalar Dorme em teu braço, faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Me leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Esperando a ti Mais uma vez você vai Me leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Mais uma vez você vai Obrigado, você vai E você vai E você vai e tempo em comida e tohoto hoje em bricola parte de dança abertura na seremonia em glândulia ouimkala e tempo em entrega fil-fali na banda música e tempo em bricola e tempo em bricola e tempo em bricola O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. As budinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As budinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sei não, eu acho que tava aqui, meu Meu Deus, a gente que estava no mar Um casado na praia, um amigo, porém, meu Gato, meu amor, que tava aqui Sei não, eu acho que tava aqui, meu Meu Deus, a gente que estava no mar Um casado na praia, um amigo, porém, mas que eu Gato, meu amor, que tava aqui Sei não, eu acho que tava aqui, meu Meu Deus, a gente que estava no mar Um casado na praia, um amigo, porém, mas que eu Eu vi minha mãe, eu vi minha pensão A porna torna a minha, agora a porna torna o céu Um gato nas pernas, meu paz, a sua mão A garota, a gente que fica, não passa a sua mão E leva meu amor Foi um gato de pecar, mas sei o que eu Como, a gente que come, minha mulher Pela gente que na rua, está prendido Tá carota, a garota, a gente que fica, não passa a sua mão Meu amor, que tava aqui, sei não Eu acho que tava aqui, meu Meu Deus, a gente que estava no mar O casado na praia, um amigo, porém, mas que eu Oh, senão, eu pra te ver Não é tempo, nunca mais te ver Neste dia que você encontrei Minha vida, meu é dele sofrer Adeus, se trata Adeus, se trata Adeus, se trata Não é preciso nem me escrever Adeus, se trata Adeus, se trata Adeus, se trata Adeus, se trata Não é preciso nem me escrever Não é preciso nem me escrever Adeus, se trata Hoje, se trata Hoje, no prato direi Pretendo nunca mais te ver Neste dia em você encontrei Minha vida, eu é dele sofrer Adeus, se trata 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 Não é preciso nem me escrever Amanhã está Que a noite, você tá aqui Outras, garota Eu reconheço Un novo sol E a hora da vida Não quero me levar de você Amor Lí, que acolam A barulhona, o que é da azura Na honra de luz da lavará com o namor Na liga cora, a barulhona O que é da azura Na honra de luz da lavará com o namor A barulhona, o que é da azura Na honra de luz da lavará com o namor Na honra de luz da lavará com o namor Na honra de luz da lavará com o namor Que é da azura A barulhona, a barulhona 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 A barulhona, o que é da azura A barulhona, a barulhona A barulhona, o que é da azura A barulhona, a barulhona 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 Sou artista Sou caixista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, mas é joado Sou artista Sou caixista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, mas é joado Sou artista Sou caixista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, mas é joado Sou artista 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 Música Saudades, eu tenho saudades, lá no meu ser caro Música Cantaba sua boca sobre, irá ser elada, la nuvia ola Música 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 Carinha, assim não pode ser Quando o tempo passa, ele beba a luz Então dá um beijo e vai fumar Quando a mina passa, ele beba a luz Então dá um beijo e vai fumar Carinha Ei, carinha Ei, carinha Ei, carinha Ei, carinha Abraça bem, carinha Assim não pode ser Carinha, assim não pode ser Quando o tempo passa, ele beba a luz Então dá um beijo e vai fumar Carinha Ei, 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 carinha da madrugada, quero valentí, larô, larô, quero valentí, larô, meu bem. A tua espalda, um barbeiro, se não faz ser visível, Quero valentí, larô, larô, quero valentí, larô, meu bem. A tua espalda, um barbeiro, se não faz ser visível, Quando chega a ser guia, Quero valentí, larô, larô, quero valentí, larô, meu bem. A tua espalda, um barbeiro, Caralho e soltero, Quero valentí, larô, larô, Quero valentí, larô, meu bem. Agora eu reconheço o valor do marbeiro, Quero valentí, larô, larô, Quero valentí, larô, meu bem. Adeus casa do meu pai, Adeus largo do quinteiro, Quero valentí, larô, larô, Quero valentí, larô, meu bem. Adeus por cidade, meu pai, Ele não faz ser visível, Quero valentí, larô, larô, Quero valentí, larô, meu bem. Adeus por cidade, meu pai, Ele não faz ser visível, Quero valentí, larô, larô, Quero valentí, larô, meu bem. Adeus por cidade, meu bem. Adeus por cidade, meu bem. Adeus por cidade, meu bem. O que diz que me quer? Meu de coração, Mas quem ama, acredita, Não tem de vida a sua paixão. O que diz que me quer? E por que fazem assim? Deixar outra boca, Beijar tua boca, Que eu quero pra mim. Eu tenho ciúme, A terem perfume, Da tua roupa. Fico em casa, Fico em casa a pensar, E a te imaginar, Com outra pessoa. Quando sei gastar, E mandou-me sorrir, Eu rolo na cama. Mais tristeza passar, Quando tu me abraças, E diz que me ama. Mais tristeza passar, Quando tu me abraças, E diz que me ama. Que ele ama. A terem perfume, E diz que me ama. Música Tu diz que me queres É teu coração Mas quem não acredita Não tenho de vida A sua paixão Tu diz que me queres E por que faz eu assim Deixar outra boca Deixar tua boca Que eu quero pra mim Eu tenho ciúme A ter o perfume Da tua roupa Fico em casa a pensar E a te imaginar Como outra pessoa Quando se gastar Eu não dormo sozinho Me enrolo na cama Mais tristeza passar Quando tu me abraças Tu diz que me amas Mais tristeza passar Quando tu me abraças Tu diz que me amas Eu tenho ciúme A ter o perfume Da tua roupa Fico em casa Fico em casa a pensar Que me amas Que me amas Mais tristeza passar Ah, 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 ah Esta que também recorda Tempo Que tempo levo Aqui na banda Que tempo levo Que tempo levo Não sabia Esta que também Recorda Tempo Que tempo levo Que tempo levo Que tempo levo Que tempo levo Era feita Era feita Era feita Esta que também Recorda Tempo Que tempo levo Mamauê Que tempo levo Que tempo levo No sabia Esta que também Recorda Tempo Que tempo levo Raza Que tempo levo Que tempo levo São saudades 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 São saudades Minha boa menina, mulher minha bondona Entregar a luz doza, mas sempre, sempre rosa Sim, eu maraquei, coloco o comerciante Que ela que eu senti, do antigo a mentir Essa feta me recorda tempo, tempo levo Que tempo levo, que tempo levo Luz a vila, esta feta me recorda tempo Que tempo levo, danzaie Que tempo levo, que tempo levo São saudades, são saudades São saudades, saudades, saudades São saudades, são saudades São saudades, 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 são saudades Mas são saudades, ai uê, são saudades São saudades, 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 são saudades São saudades, ai uê Música 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 Na cavali pra pavar, mas vou pensar pavar Ei, ei, deixe-me sumir E sali com dor Na turu é quase Só que amado com cabelo sem ti Amigo O que é alas tanto de mim Mas eu não sei O que te pensa Que é a mente de mim Amigo Amigo Criou que tu Criou que tu Me conheces bem Entrapeque Estar unirado de mim Amigo Mamarí 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 Amigo Amarí Amarí Estar unirado de mim Mamarí 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 Amarí 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 Sou uma mulher de meu coração É amor, amorecê Tudo o talento é meu coração É amor, amorecê Sou uma mulher de meu coração É amor, amorecê Tudo o talento é meu coração É amor, amorecê Se eu quero me esconder Esse amor, amorecê Tudo o talento é meu coração É amor, amorecê Se eu quero me esconder É amor, amorecê